Salve, salve rapaziada, salve meu Brasil, salve meu planeta, terra Estamos aqui em São Paulo na empresa, aguardando aqui os procedimentos E estamos na companhia aqui de uma pessoa muito especial que vai trazer aqui Um pouco mais da sua história aí, a sua evolução da última vez que a gente falou Da última vez que vocês ouviram ele falando aqui no canal Ele vai contar pra gente aí um pouco do que mudou de lá pra cá, né? Do último vídeo que a gente fez junto aí, o que mudou e o que ele está achando Qual a expectativa dele e vai falar um pouco aí sobre tudo que aconteceu de lá pra cá com ele Beleza? É o meu amigo, o nosso amigo, o amigo aqui do canal O nosso amigo Reverendo Fala aí, galera Fala aí, nessa moléstia Rapaz, eu falo pra vocês primeiramente Dou glória e honra ao Senhor, primeiramente E tudo que a gente consegue na vida é com Deus na frente, né? Olha, a penúltima viagem que a gente se deu junto Foi aquela indo lá pro Paraupeba Carreguei lá em Vitória, que a galera toda carregou lá no carro do porto Mas eles já estavam na minha frente, mas como o Senhor é maravilhoso Eu já encontrei eles ali, aonde foi ali naquele lugar? Lá no Três Maria Lá no Poço Beira Rio Abraça aí pra galera do Poço Beira Rio aí, ó, satisfação Tamo junto aí Tamo junto, a galera todinha lá Aí, caramba! Poxa, foi gratificante ter encontrado eles Porque eu não sabia o caminho e Deus me guiou até eles Beto, Roque, Tripa Seca, essa galera toda Ai, Tripa Seca, faz tempo que a gente não viu o Tripa Seca É o apelido que o Reverendo inventou aí O colega nosso lá, Tripa Seca Rapaz, Guilhom sumiu, rapaz Sumiu Aí, rapaz, mas ano passado Esse ano passado, esse ano agora Entendeu? No finalzinho desse ano Que na verdade, o último vídeo foi no final do ano passado Foi antes do Natal até Foi antes do Natal É verdade Foi dia 24 Dia 23, 24 Eu passei o Natal lá em cima E o Ano Novo e ali na Minas Sul É, foi isso mesmo Aí, o que que acontece, meus irmãos? É, esse ano eu dei a penúltima viagem em Chupeta Vindo lá de Ananideus Chupeta é aquele fordinho que ele tava Que é o mesmo daquele lá, ó O mesmo fordinho daquele lá, ó Laranjinha lá que vocês estão vendo lá, ó É o mesmo fordinho Ele apelidou ele de Chupeta Porque ele Ele dava a chupetada no meio da estrada Chupeta, ó cachorro da manhã Ó caminhão da gota serena Mas Abençoado, né? Pô, glória a Deus, ganhou um trocado bom E as vitórias foi todas nele E graças a Deus, nesse dia pra cá Dessa penúltima viagem lá em Ananideus Quem não sabe é no Belém Aí eu vim pra cá Aí quando eu cheguei aqui Meu padrinho e meu tio, tio Boge Um abraço aí, tio Boge Nós tamo junto, meu velho Uau! Aí Boge Seu Boge Aquele abraço, seu Boge Satisfação, cara Aí Ele falou assim Ô Márcio É Você hoje tá na manobra Olha que pensa, hein, cara Tá na manobra Assim que você voltou? É, assim que eu voltei Assim que ele voltou Daquela história que a gente contou Assim que ele voltou Ele já recebeu essa notícia Aí eu Pô, ele me botou na manobra E de lá pra cá Deus tem abençoando Eu tô É Aprendendo bastante coisa, entendeu? Pô, e é gratificante Eu falo pra vocês, irmão Não desista do seu sonho Não desista Eu esperei 40 anos Pra tirar a primeira carteira Tá igual o povo lá no deserto, hein? Na cidade prometida Entendeu? Esperei 40 anos Agora quando eu fiz 44 anos Deus me deu essa vitória Com 45 anos No dia do meu aniversário Deus me deu Abriu essa porta Olha que benção Nessa empresa E agora Me deu essa oportunidade Mais uma vez aqui Pra tá na manobra Pra poder passar como carreteiro Olha que benção, né? Então eu tô na manobra aí Cada dia eu tô passando Tô pegando mais experiência Tô conhecendo Altos caminhões Altas embreagens Altos... Um montão de coisa Um montão de detalhes Já tá Já tá manobrando tudo Os carros automáticos Os DAF Tudo ele tá dominando aqui Ele tá praticamente pronto Pra um teste Na estrada Um teste na prática, né? Porque Ele já tem o conhecimento da estrada Já tem o conhecimento ali Do trecho e tudo É... Que a gente nunca trabalhou A gente que nunca pegou uma carreta Nunca foi pra estrada com uma carreta Sempre tem um certo tipo de medo Então a manobra tá servindo pra ele De... De uma... Uma... Uma aula prática, né? Vamos dizer assim Uma aula prática Que... Que muitos tem vontade de ter É... Ele tá tendo essa oportunidade Deus abençoe ele grandemente aí É... Através de todos aqui Dentro da empresa aqui Com essa aula prática Com essa oportunidade De ele pegar essa carreta Antes de ir pra estrada, né cara? Eu agradeço muito aí Aqueles que Acompanham esse canal de De Beta aí Entendeu? Eu agradeço vocês aí Eu agradeço aqueles que Sempre tá torcendo aí Pela vitória de Beta Aqueles que torceram Pela minha vitória também Entendeu? E tem muita gente, viu cara? Tem muita gente lá nos comentários Até hoje Tem muita gente que perguntou Ah, cadê o Reverendo? Grava com o Reverendo e tal Tem muita gente aí Que... Que... Que torceu E tá torcendo aí Tá pedindo adeus aí Pra sua vitória, cara Tem até um motorista agora Que entrou esse ano aí Ele antes de trabalhar aqui Ele tava acompanhando O canal de Beta E me viu Aí ele, eu tava contando O que eu passei, né? Pela... Na minha vida, né? Aí ele falou Pô, mas eu acho que Eu escutei essa história Aí ele falou assim Pô, mas você foi você Que tava dando essa entrevista Lá no canal de Beta Falei, foi eu Pô, caramba Aí me deu um abraço e tal Nós tava lá na loja Me deu um abraço Aquela coisa toda Aí depois ele botou Videoconferência pra esposa dele Falou Ó, aí o Márcio aí Que tá no canal de Beta Olha que bacana Entendeu? Então, pô Agradeço vocês aí Que acompanham o canal de Beta aí E tem torcido pela gente Pela nossa vitória Entendeu? Eu só falo pra vocês Não desista do sonho de vocês Entendeu? E bota a Deus em primeiro lugar Sempre, sempre Dá glória a Deus Não dá glória ao homem não O homem é falha Do Deus não é não Entendeu? Isso aqui é uma bênção Tá aqui na manobra É uma bênção É uma glória muito grande Que a gente tem que dar a Deus aí Porque manobra Ela é um passo a mais Que você dá E é uma porta aberta Pra muitas coisas Pra muitas coisas mesmo Daqui ele pode sair daqui Um grande profissional daqui Tá bom? Que hoje em dia Tá faltando muito aí No nosso país Tá faltando muitos profissionais Que muitos estão Confundindo O profissional caminhoneiro Com esses baderneiros aí na estrada Então hoje tá precisando Muito de pessoas assim Dedicadas Que correm atrás Que vai em busca Vai na luta Em busca da profissão E trabalhar corretamente E que dá valor A isso aqui Manobra Manobra Muita gente Não quer se rebaixar Tá no caminhão Já quer pular direto Pra carreta Não Aqui Esse aqui é um serviço digno Um serviço de qualidade E um serviço Que é uma porta Pra sucesso Tá? Isso aqui é Manobra É uma porta pro sucesso E aí Agradecer aí Os nossos patrões aqui Que dá as oportunidades Às pessoas que necessitam As pessoas que querem Vencer na vida Que eles dão muita oportunidade Então a gente tem Só que agradecer aí Isso aí Né? E? Fala Chibata Uau! Tamo junto aí galera Deus abençoe todos aí E dá aquele like aí Pro nosso amigo irmão Beto Barbosa Aê meu rock Vou gravar no seu canal também Seu cachorro da muleta Uau! Ficou devendo Ficou devendo aí O cara Tivemos junto aí Só ficou lá zoando Com meu amigo reverendo Mas ele vai gravar No seu canal E vai gravar De um jeito muito especial Viu? Isso aí A gente tem certeza Que o reverendo Vai aparecer no nosso canal ainda De um jeito muito bacana De um jeito muito especial Que Deus vai abençoar ele E vocês já estão imaginando aí Né? É isso mesmo Glória a Deus Se Deus quiser Reverendo vai gravar Na estrada No seu caminhão Trabalhando como motorista Profissional carreteiro Que ele já é Glória a Deus Só tá passando pela Só pra tirar aquele medo De valeta É verdade É Só pra tirar aquele medinho Na valeta Agora Agora rapaz Agora que eu tô entrando Na valeta Sem medo Mas caramba Quando eu entro na valeta Um dia atrás Suava pra caramba Poxa A gente fica assim Com um negócio assim Cara Parece que Vai desabar ali dentro Mas ó A valeta é tremenda Eu consigo botar ele Em qualquer lugar aqui Mas quando chega na valeta Me acaba Não Mas Deus vai te abençoar E você já Claro Igual você já falou Já perdeu bastante o medo Da valeta A valeta realmente É uma coisa Que muitos pensam Ah é só entrar de ré E acompanhar a faixa amarela Não Não é É uma coisa Que ali é Tudo ou nada Se você der um deslize Você cai dentro da valeta Ali meu amigo Já era Entendeu Então É uma coisa muito séria Não é Não é Não é coisa pouca não Tem muita gente Que Que Não quer Igual você falou Não quer vir pra manobra Porque se acha Que vai se rebaixar Mas ó Eu vou ser sincero com você Eu não tinha capacidade nenhuma De sair do truque E ir pra carreta Se ele me desse a carreta Eu até ia Mas eu não ia conseguir O que hoje eu consigo fazer Você consegue hoje né Entendeu? Pra vocês verem a importância Da manobra né gente Pra você ver a importância Do trabalho né Não só a manobra Desde você É Entrar como ajudante Né No caminhão Você que tem um sonho De ser caminhoneiro Desde quando você entra né Como ajudante Você já tem um valor Você tá em busca dos seus sonhos né Então Você é um ajudante Você vai Você vai Depois do ajudante Você vai pra Qualquer outro serviço Você vai chegar na manobra Se você tiver oportunidade Gente Agarra todas as oportunidades Não tenta pular degrau Não tenta pular degrau Que as vezes você Não é pelo fato de Ah eu não tenho oportunidade As vezes a pessoa pensa bem assim Ah eu tô no caminhão Mas se eu tiver oportunidade Alguém me der uma oportunidade Já ir direto pra carreta Eu vou Beleza Você vai pra carreta Mas vai acontecer isso Que ele tá falando As vezes você vai se dar mal Se dá mesmo Você passa mal Você chega no lugar Aguamuncio já aconteceu Eu não Porque eu nunca tive Essa oportunidade de ver Já vi motorista Que falar De chegar no lugar Que já passou direto Pra carreta E falar assim Cara Vai lá Manobra essa carreta Pra mim E eu não Não vou não Você que vai manobrar Por quê? Se você não manobrar Agora Eu no dia Que você chegar Em outro lugar Eu não vou tá Então você Que tem que ir lá Botar ela lá E aí É isso aí O bicho pega E pega mesmo Pega mesmo Porque ninguém Vai te ajudar não Então Esse É Isso é a importância De subir degrau Por degrau Gente Não tenta pular Suba degrau Por degrau Pega as oportunidades Que aparecer Subindo degrau Por degrau Não tenta Pular a etapa Porque você pode Se arrepender E pode Crescer de uma maneira Muito mais sofrida Do que já é Então É isso aí Que Reverendo Vem falar Essa é a evolução De Reverendo Daqueles dias Pra cá Hoje Tá trabalhando Com carreta Tá aqui Trabalhando Na manobra Tá com a carteira Assinada Como truque Mas Já tá na manobra Já estão Necessitando Da presença Dele na carreta Já E ele já tá Praticamente pronto Pra ir pra estrada Já na carreta Pra vocês verem O tanto que vale a pena Confiar em Deus Acreditar em Deus E as coisas Acontecem No tempo certo Dele Porque se A gente for Tentar fazer Pelo tempo Da gente Acaba dando erro Acaba se estrepando Lá na frente Então o certo É confiar em Deus Mesmo Tá bom Mas tá bom Galera Fica com Deus Boa tarde Então é isso aí galera A gente tá aqui Na empresa Gravando aqui dentro Do caminhão Da Pezinha 340 Que ele foi Que solicitaram ele Pra vir deixar Aqui no bolsão Ele estacionou aqui Não deu pra mim Filmar Ele estacionando Porque Eu tive que Auxiliar ele Ali fora E aqui não pode Aqui dentro Não pode fazer Manobra sem auxílio Né Então eu tive que Auxiliar ele Ou eu filmava Ou eu auxiliava Então aqui Como ele tava fazendo E a prioridade É auxiliar Eu auxiliei ele A fazer a manobra ali Mas tá aqui Estacionou aí Estacionou a carretona Filezona aí Tá vendo Retinha Mostra ali Baixa o vidro aí Mostra pra galera Aí ó Filmou Olha lá Alinhadinha Certinho É isso aí Beleza galera Satisfação Muito obrigado Eu fiz esse vídeo aqui Pra mostrar pra vocês Pra poder Dar um apoio aí Pra você que tá Na luta aí Tá pensando em desistir Não desista Continue Tá bom Esse é um vídeo Pra você Poder parar E pensar Um pouquinho Você que tá pensando Em desistir Não desista Beleza galera Tamo junto É nós Aqui direto de São Paulo Com nosso amigo Chibata Ah não Nosso amigo Reverenda Valeu galera Grande abraço Pra vocês Muito obrigado A vocês que acompanham O canal do Beto Brasil Até o final Fui Fui Tchau 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 Tchau